Graças a mais pessoal, o pastor Serra e Soares aqui para mais uma série de mensagens sobre os nossos cursos com acompanhamento. Como assim? Deixa eu lhe explicar. Nós temos cursos básico, médio, revelações profundas, bacharel em teologia da pregação, mas o nosso curso mais completo é aquele com acompanhamento do professor. É aquele que você tem vídeos, você tem aulas, mas eu passo exercício para você, você faz escrito, manda para o escritório, eu corrijo, você grava mensagens em áudio, eu te ouço e assim você tem a certeza do seu conhecimento. Então, o que nós vamos ter agora vai ser uma série de mensagens dos nossos alunos com avaliação. Todos eles são aulas com alunos com acompanhamento do professor. Agora, anote tudo, fique até o final de cada vídeo, porque as palavras de saudações você pode transformá-las em mensagens de 30 minutos e usar essa mensagem no seu ministério. Então, vamos para trás do computador, eu vou pontuar passo a passo, cada momento de cada palavra, para poder te ajudar no entendimento dessa administração. Pai do Senhor, quero trazer uma palavra da parte de Deus para o meu e para o teu coração. E eu queria deixar essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, que se encontra no livro de 1 Coríntios, irmãos. 1 Coríntios, capítulo de número 2 e o verso de número 9, que nos diz assim a poderosa palavra de Deus. Mas como está escrito as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. E antes desse texto, eu queria trazer um tema para esta mensagem que Deus tem colocado no meu coração. O tema é o seguinte. Em 1 Coríntios, capítulo 2 e verso 9, o apóstolo Paulo declara que aqueles que amam a Deus receberão coisas que são desconhecidas aos olhos, ouvidos e coração. Observe que esses presentes não são para todos, mas sim aqueles que o amam verdadeiramente. Em tempos tão difíceis como esses, o amor de muito tem esfriado. Todavia, quem perseverar no amor serão recompensados. Nós temos aqui, irmãos, algumas características de quem ama verdadeiramente a Deus. Quem ama verdadeiramente a Deus o serve com fidelidade. Nós vemos em Jó, capítulo 13, verso 15, um exemplo. Assim também em Daniel, capítulo de número 8 e verso de número 9. Outro exemplo, aquele belo exemplo que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manchá do rei. Nos amados e queridos irmãos, outra característica de quem ama verdadeiramente ao Senhor tem prazer em buscar a sua presença. O salmista, no Salmo 51, verso 11, ele diz Quem ama a Deus busca a sua presença, busca a sua palavra, busca o jejum, busca a oração. Quem ama verdadeiramente a Deus não quer de maneira nenhuma deixar de sentir a sua presença. Nós temos uma terceira característica de quem ama verdadeiramente a Deus. Quem ama verdadeiramente a Deus também é um verdadeiro adorador. Jesus disse em João, capítulo 4, verso de número 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós poderíamos citar mais uma vez Jó, um exemplo de adorador. Jó 1, 20. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. O salmista, no Salmo 86, verso 12, ele diz No Salmo 138, verso 1, aquela bela canção onde o salmista diz Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Quarta característica de quem verdadeiramente ama a Deus, o ama de coração e não de lábios. Mateus 22, versículo 37, Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Muitos o amam de lábios. Jesus disse para os fariseus da sua época em Mateus, capítulo 15, verso 58. Este povo, se referindo aos religiosos da sua época, aos homens que pregavam e não viviam, que falavam, E não era exemplo daquilo que falavam. Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Se amarmos verdadeiramente a Deus, até o fim, Ele nos dará coisas que, primeiro, o olho não viu. Segundo, os ouvidos não ouviu. Terceiro, não subiram ao coração do homem. Deus preparou o reino para morarmos com Ele. E tudo isso se cumprirá. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus.